Sim, esse vídeo contém muito spoiler, mas também contém muita explicação sobre spoiler, exatamente. Uma semana depois do meu grande vazamento que eu contei aqui no canal, eu vim explicar muitas coisas em detalhes por causa da quantidade de perguntas que apareceram. Como será que vai surgir esse negócio? Os bichos vão evoluir do nada? Como é que é esse negócio? Vou responder muita coisa aqui, se você quer saber, cola nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje sim, meu jovem, tô trazendo de volta pra vocês mais uma vez esse assunto muito louco do vazamento da última semana que movimentou a galera, fez a internet dividir, uns gostaram, outros não. Sem enrolar, vamos direto ao ponto que tem muita coisa que vai abrir sua mente que você tá assistindo. Clica nesse like aí se você puder, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada. Ah, e tem uma coisinha que vale ressaltar também. Quem me segue lá no Instagram vê que geralmente eu passo raiva no povo, passando vontade, mostrando comida e tudo mais. Eu quero compartilhar aqui com vocês o canal que minha mãe começou aqui no YouTube. Sim, o link vai estar primeiro aí embaixo na descrição. Se você quer aprender as receitas secretas de comida, umas coisas bem deliciosas, muita coisa que eu posto lá geralmente, o link tá aí embaixo. Dá pra fazer uma série nova com esses zumbis? Pois é. Primeiríssimo comentário muito interessante, que representa algo que muita gente falou também. Uma coisa que eu preciso falar é que os comentários que vão aparecer nesse vídeo representam um grupo de várias pessoas que comentaram a mesma coisa. Mas sim, se tratando desses zumbis evoluídos, teve algo que o pessoal comentou demais, é que isso dá uma brecha gigantesca pra novos spin-offs. E é algo que eu concordo muito. É um ponto assim, eu recebi o vazamento, tava preparando pra contar pra vocês da melhor forma. E eu nem tinha pensado nesse ponto, então valeu aí pelo comentário. Os vários que me mandaram a mesma coisa. Realmente faltando só oito episódios pra acabar The Walking Dead, aparecer esses zumbis diferentes, esses zumbis mais evoluídos. É um negócio assim que você pode imaginar de cara, que eu vi muita gente comentando, né? Que o desenvolvimento vai ser pouco, é uma coisa muito nova pra pouco episódio. Mas realmente tá todo mundo careca de saber, todo mundo sabe demais que a ANC quer expandir o universo. Então é bem provável que a série principal seja o grande marco pra que no resto do universo comece a aparecer essas novas variantes. Porque assim é a melhor forma da gente chamar pro pessoal não confundir. Eu vou explicar sobre isso em um outro comentário. Mas no geral dá muito pra eles fazerem uma série em que lá vai mostrar as primeiras pessoas que descobriram esses bichos quando foi constatado no DNA uma mutação genética. É perfeitamente possível isso usando também de embasamento o que acontece lá no final de World Beyond, na cena pós-crédito. Lá em um momento que aparentemente passa, e já há anos depois do apocalipse, ela pega alguns drives salvos lá do início de tudo, quando o doutor Edwin Jenner, aquele cientista ainda tava vivo, e a gente vê ele falando sobre as primeiras informações que ele recebe de novas variantes, de zumbis com comportamentos diferentes do comum. Ou seja, desde o início isso já acontece. Então por isso não é uma novidade pro universo, mas ao mesmo tempo vai ser uma novidade. Porque além de mostrar a evolução de alguns, vai mostrar um comportamento muito acima que não mostrou em lugar nenhum no universo The Walking Dead. Então por exemplo, tem uma outra série vindo aí, Tales of The Walking Dead, que inclusive vale eu confirmar que já acabaram, já terminaram as gravações, são seis episódios. E como eu contei pra vocês num vazamento anterior e a gente viu no teaser, temos um episódio sobre um cara que aparentemente vai ser cientista, esse cara aqui. É a informação que eu recebi, aparentemente é o episódio 2, e pode ser que aqui aborde isso também a fundo. Muitas brechas concordam demais com essa ideia que o pessoal tá passando. Vamos seguir. Estão estudando a cura, acho que será fácil a explicação pra essa variante, até porque fazem experiências com os vivos também. Normal que uma hora ou outra isso iria ter uma consequência depois dos zumbificados. Pois é. Esse é mais um comentário que se replicou de algumas formas, um pouco menos, mas que faz muito sentido também. Em primeiro ponto, essa confirmação que eu dei que gravaram esse tipo de zumbi assim, abre uma brecha, um negócio gigantesco pra gente poder falar que o final da série pode abordar alguma coisa sobre cura. Se vai falar sobre evolução, sobre variantes, pode falar sobre tentativas de cura. Porque se você for pensar, não vai ter muito o que a galera fazer, vai ferrar muito pra eles. Você para e pensa, se já é difícil de zumbi normal, algumas hordas, zumbis molerdões, acabam com pessoas e comunidades, imagina hordas em que só a maioria são zumbis normais, mas tem os evoluídos ali no meio pra fazer coisa surpresa. Então abre aquela brecha pro direcionamento da cura, abre aquela brecha pra mostrar mais questões científicas, talvez, no final de The Walking Dead. Eu não sei se vai ter o espaço pra poder mostrar disso, é o que eu fico na dúvida. Pode ser que essa seja uma das brechas, né? Não mostrem isso em The Walking Dead, deixem pra aprofundar mais nisso em outra série. Mas eu quero dizer que eu não sei como que as pessoas não gostam quando falam sobre o lado da anomalia zumbi, sobre o vírus. Isso pra mim é um dos melhores pontos, e é um dos pontos que tinha muita gente que aguardava demais isso. Uma das coisas que eu mais vi no comentário do meu vídeo sobre o vazamento foi pessoas dizendo, nossa, era algo que eu esperava por anos isso. Assim, não acho, não tô dizendo que The Walking Dead vai terminar com cura, não acho que deve acontecer isso. Podem dar uma brecha pra isso no futuro, mas no caso, piorando a situação. Que é algo muito interessante se pensar, presta atenção nisso aqui. Se lá nos quadrinhos no final mostra que, depois de anos, no salto temporal os zumbis estão escassos, existem pessoas que vivem dentro das comunidades de Commonwealth e nunca viram zumbis a ponto de, lá depois do salto temporal, mostrar que o Herschel, filho da Meg com Glenn, cresceu. E o negócio dele pra ganhar dinheiro é pegar mortos, pegar zumbis e usar como um negócio de circo, né? As pessoas pagam pra ver zumbis porque não tem contato. Tipo, se lá nos quadrinhos é a escassez que tá acontecendo, quase não tem mais, na série, na verdade, podem tomar um caminho inverso, de que tudo pode piorar. Ou, na verdade, já piorou. É aí que tá o ponto. Vamos pro próximo comentário pra explicar. Já foi falado que eles filmaram várias linhas de conclusões, justamente pra despistar. Torço muito que essa história de zumbi mutante seja uma delas. Se a premissa de toda a série foi a decomposição progressiva dos zumbis durante anos, aí do nada aparece um mutante que transforma em zumbi inteligente. É, tá aqui um dos comentários mais importantes que eu precisava responder é esse. Porque teve muita gente que teve essa mesma opinião. No resumo, nossa, The Walking Dead passou vários e vários anos mostrando a galera tendo contato com esses mesmos tipos de zumbis. Só no início que era um pouquinho diferente, mas a maior parte do tempo é o mesmo tipo de zumbi. Aí no final da série eles decidem evoluir. É um negócio muito brusco, é um negócio muito forçado. Essa é a ideia que a maior parte das pessoas estão perguntando. E o que eu quero dizer, esses zumbis evoluídos que falam, né? Que foi o que eu passei de informação que gravaram confirmado pro final da série. A gente chama de zumbis evoluídos, mas o que muita gente que assistiu tá entendendo é tem os zumbis normais e só agora na história que os zumbis vão evoluir. Vai ter uma mutação agora do nada ou qualquer outra coisa. E não é isso. O que você precisa entender é que esses zumbis diferentes que tão pra aparecer no final é melhor até a gente chamar de variantes. Porque são tipos de zumbis que apareceram assim há anos. Não é algo que vai começar agora. No universo de The Walking Dead, desde o início do apocalipse, já tem zumbis com comportamentos diferentes. Aí você vai me falar, igual boa parte ali escreveu. Nossa, mas mostrou tanta coisa, tanta coisa The Walking Dead e nunca apareceu. Muito forçado aparecer só agora. Pois é, você pode até achar um pouco, mas para pra pensar. The Walking Dead só mostra um ladinho, pessoinhas de grupinhos em certas regiões. Tem um mundo inteiro gigantesco pra mostrar várias outras coisas. The Walking Dead ao longo desses anos, por mais que mostrou muita coisa, mostrou pouco do universo. Se você for pensar nessa série principal, é mais a Georgia, o estado ali onde fica a Atlanta. Depois com direcionamento quase até agora, a região do estado da Virginia, que é onde fica Alexandria, Hilltop e tudo mais. Na história, é isso. Aí pega algumas coisas da Carolina do Norte, Carolina do Sul, e agora que tá pegando um estado um pouco mais longe, que é Ohio. E mesmo assim, é pouquinho, é um pedacinho dos Estados Unidos só. É perfeitamente possível que ali só tinha os zumbis mais normais. Em alguns outros lugares dos Estados Unidos e do resto do mundo, tinham outras variantes há muito, muito tempo. Só que agora que eles vão chegar num lugar onde tem delas. É simples, meu querido, não tem nada de forçado nisso. É simplesmente mostrar que no universo da série tem muito mais do que a gente viu até agora. E um pontinho pra complementar. Pois é, eu confirmei aqui que filmaram várias linhas de conclusões pra série. Inclusive, logo eu vou trazer pra vocês quantos finais que eu descobri até agora que já gravaram. Mas no geral, esse ponto dos zumbis não parece ser pra despistar. Porque não é algo que filmaram em público, não é algo que entregariam tão cedo. Foi coisa dentro do estúdio, eu vazia aqui por conta de informantes que eu tenho lá dentro. E não é uma coisa só pro final, aparentemente. É uma coisa que nessa parte 3 vão ter em vários episódios. Como eu disse, pelo que eu fui informado, já no episódio 17 é provável que a gente veja pistas disso. Já comece a ver um pouquinho. Eu confesso que eu tô muito, mas muito empolgado pra ver isso. Porque talvez é uma das mudanças maiores em The Walking Dead até hoje. Eu tô muito curioso mesmo. Tem mais coisas que eu sei, mas vocês vão ficando ligados aqui que logo eu vou contando mais. Vamos seguir. Acharam um baita vazamento? Eu não achei. Ninguém quer saber de zumbi disso, zumbi daquilo. O Rick fala dele. É, tá aí mais um comentário que apareceu uma galerinha falando nesse sentido. Porque o pessoal cria expectativa em coisa aleatória. Quando eu contei sobre o vazamento, eu não contei hora nenhuma que era um vazamento sobre o Rick. Não dei pista nenhuma de ser sobre o Rick. Entendo as pessoas criarem expectativa disso. Mas o queridíssimo falar que ninguém quer saber de zumbi. Aí você tá de zoeira com a nossa cara, né? Você tá deixando o lado fanboy de querer que o Rick volta sobrepor tudo. E aí que tem algo que eu não entendo sobre muitos fãs de The Walking Dead. Primeiro, o pessoal reclama e reclama porque a série perdeu o foco no principal, que são os zumbis. Porque o nome da série é Os Mortos que Caminham, Mortos que Andam. Aí reclama e reclama. Aí decidem, no final, voltar a esse foco principal com uma inovação. O pessoal faz o quê? Reclama de novo. Entenda, não existe uma forma de voltarem a mostrar zumbis como ameaça de novo que não seja mostrando variantes mais perigosas. Não tem outra forma. E sim, tem muita gente sim que curte a ideia de saber sobre zumbis mais, né? Pouca gente não. João, esses zumbis avançados vão estar em Fear? Olha aí, outro belo comentário que dá uma empolgada boa. Por quê? Muita gente mandou sobre isso e é o ponto. A série principal inaugurando esse negócio dos zumbis mais evoluídos, tipo World Beyond já mostrou. Mas só foi um detalhezinho no pós-crédito, um negócio bem rápido, sem aprofundamento. Na prática mesmo, vai ter o foco neles em The Walking Dead. The Walking Dead que inaugura. Então a série principal fechando assim, as que continuam, por exemplo, Fear, que já tá confirmada na oitava temporada, é muito fácil. Já tão por aí pra começar a gravar essa nova de Fear, eles melhorarem tudo, né? Porque, tipo, a sétima tá meio canseira pra boa parte da galera. Esse ponto novo que vem da série principal pode dar um novo ar pra essa série na oitava temporada. Ainda mais que vai ter a protagonista de volta, que é a Mads. Acho que se fosse verdade mesmo, isso significaria o fim da humanidade. Os zumbis já eram super perigosos. Se eles ganharem certas habilidades, eles seriam indestrutíveis. Muito bem, indestrutíveis não, mas realmente, boa parte dos grupos iam sucumbir aí, ia todo mundo embora, porque não tem como, é o que eu falei anteriormente. Mas eu quero aproveitar disso e dizer, recentemente eu consegui parte da informação sobre como eles vão resolver esses zumbis na série principal. Eu vou trazer aqui, você não tem noção. Além do que eu já contei, tem muito mais. Tem trecho de roteiro de episódio que eu tenho aqui. Você não tá ligado, o tanto de coisa que eu tenho pra contar pra vazar aqui ainda, fiquem ligadíssimos, clica nesse like aí se você puder, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada e logo eu tô de volta com muito. No mais é isso aí, um abraço, fui!